Hoje é de áudio, gente. Começando a nossa Hora da Venenosa, 1h44min, minha mana Mara Guioto. Tudo bem, mana? Um beijo pra você. Hoje eu tô invejosa demais, gente. Gente, ela veio com a mesma cor que eu, laranja. Olha a minha inveja. Eu deixei transparecer o meu veneno e a minha inveja. A gente tá parecendo dois pares de vasos. Pares de vasos. Na Hora da Venenosa. Na mesma cor, sem combinar. Eu vou reclamar com o Big Boss que eu não tô gostando disso. Sem combinar, gente. Você tá me copiando. A gente chegou juntos. Tudo bem, pode. A gente é irmã, não tem problema. É, é. Mana, mana, pode. Mas não conta pra ninguém, tá? Que eu liguei antes pra eu saber. Ô, mana, fala um destaque de hoje rapidinho. Bom, claro, fazendo aula, vamos falar da fazenda. Quem será o novo milionário ou a nova milionária? Torça os dedinhos, gente. Vamos rodar a vinheta, então. Roda a nossa vinheta. Votação da nossa Fazendona 15, reta final. Hoje tem a grande final, você não pode perder. Depois das dez e meia da noite. Mana, como que tá? Tá acirrada a votação. Tá. E aí você vai escolher o seu favorito, né? Vota em quem você quer que fique. Gente, agora é a oportunidade de você escolher o seu favorito ou a sua favorita, né? O André, a Jaque, a Márcia Fu e o WL. Quem será que vai ganhar, hein? A gente tá de dedinhos cruzados aqui pelo André, né? A Jaque, a gente sabe que tem uma torcida enorme. A Márcia Fu, que é a sobrevivente. Será que... Gente, será que a Márcia ganha? A Márcia Fu. A Márcia Fu que viralizou nas redes sociais com aquela música, né? Sim. Caso do acaso, bem marcada. Pois é, virou cantora até. E a Márcia, ela fez um jogo sozinha, gente. Eu acho que é uma das primeiras vezes que no final da Fazenda tem uma pessoa que fez um jogo sozinha. Mana, mas ela fez porque ela é uma chata. É. Ela foi falsa dentro da casa. Ela ficou em todos os lados ali. Ela falava mal de um aqui, bem de outro ali e foi ficando. E a Márcia, ela vai sair depois, ela vai vir me pegar? Então. Eu, hein? Eu tenho medo da Márcia Fu. Alta, né? Grandona. Eu não quero nem saber de arrumar briga com ela. E o WL ali que foi sobrevivendo também, né? O WL que foi sendo levado, né? Levado. Ele foi levado pela onda e ficou. Foi indo, foi indo. Mas assim, os favoritos aí a gente sabe, André e Jaque, mas pode ser que um dos outros dois se destaquem. É, jogadores mesmo. André e Jaque pelas estratégias. Sim. Porque realmente ficaram, porque mereceram. Foram pra roça, voltaram. A Márcia, eu acho que ela chegou aí pra roça, voltou. Mas também porque os outros eram mais fracos. Ela foi uma roça que o pessoal tinha a preferência pra saída dos outros, né? Mas assim, gente, é um jogo e agora tá todo mundo zerado, né? A gente sabe, né? Mas ela merece os parabéns. Merece. Porque ela foi ficando. Ela foi dando uma de come quieto. Isso, e foi ficando. E foi ficando lá na casa. E a gente sabe que no dia, né? Na votação final, zera, né? Canta, mana. Canta, mana. Meu amor, esse amor de cantas, várias sobre a minha casa. Eu espero que ninguém tenha trocado de canal nesse momento. A gente entrega a idade quando canta essa música. E o Fernando gosta de colocar essa música, eu não sei porquê. Ele gosta. Duro que eu lembro desse festival, gente. Eu lembro. Então você já foi dançarina do Gentil, não minta pra mim. É, e Jaborete também. E Língua. E gente, o Zete. Vamos lá, então. Você viu que a gente sabe até o passinho, eu e a Carla, aquele dia. R7.com pra você votar no seu favorito. A gente lá na torcida amanhã. Vota, vota, vota. Quem foi o grande vencedor da nossa Fazendona 15? Ou o vencedor. Agora vamos falar da Isis Valverde. Pois é. Que comprou uma camisolinha básica. Básica. No valor de 700 reais. Isso. Lá no aeroporto, ela comprou a camisola no aeroporto? Não, ela foi no aeroporto com a camisola. Foi no aeroporto pra comprar a camisola? Não, ela estava com a camisola. Mentira, ela foi de camisola? Ah, mas também 700 reais, eu também colocaria pra sair. Não, mas isso não é uma camisola, é uma blusinha. É uma camisolinha. É uma camisolinha? E a gente acessa o site... Mas tá na moda? Então, aí é claro que a gente vai fazer aquela consulta no site da estilista americana, né? Que foi procurar quanto que custa. Assim, na promoção, 144 dólares. Cerca de 701 reais e 57 centavos. Mas fora da promoção, mana, ela custava quase 2 mil reais. 1.800 e tralada. Gente, mas é sério isso? Ela estava com o Marcos Buais. Isso, que é o noivo rico dela. Rico, gente. Rico, bonito. Agora ela tá rica. O Marcos Buais não aparece na vida da gente. Gente, ela conseguiu um noivo rico e bonito, né? Mas olha, isso é uma camisola ou isso é uma blusinha? Isso é uma camisola. É uma camisola mesmo? É uma camisola. E tá na moda usar uma lingerie assim? Ah, pra eles vão ver de estar. Com essa barriga, eu também usaria. E com esse preço... Do lado do Marcos Buais também. Mas, gente, eu vou pagar 700 reais uma camisola só pro meu marido ver? Não, eu já coloco, já saio na rua e todo mundo vê e pronto. Mas, gente, o que tem nessa camisola? Nada. É uma blusinha de amarrar, não é? Uma grife, é. Uma grife. Personal Balancete, o que você achou? Grife. Grife. É porque é de grife. É porque é de grife. Então, quer dizer, não tem problema colocar uma lingerie e sair andando por aí. É, é que assim... Colocou com jeans, tá na moda. Como os fofoqueiros de plantão, a gente pesquisa e sabe que é uma camisola. Quem não conhece... Vai a gente colocar um negócio desse e sair aqui em Rio Preto no calçadão. Vai falar, gente, olha, saiu da cama e já foi pro calçadão. Não vai dar certo. Ou o tio Piqui que falou melhor, não. Vão falar que a gente tá surtando. Tá surtando. Vai a gente fazer isso aqui. Bom, se eu sair com o meu pijaminha estampadinho, todo mundo vai saber que é pijaminha, então... Combinado, amanhã a gente vai apresentar a Hora da Venerosa de camisola. Eu acho melhor não, o diretor deve estar assistindo. Não, mas não com uma camisola dessa. A gente coloca um pijaminha de bichinho, um pijaminha fofinho. Será? O Personal Balancete tem um pijama pra me emprestar, querida? Tipo aquele pijama do Silvio Santos? Tipo o pijama do Silvio Santos? É um pijama do Silvio Santos, aquele pijama de cetim, de seda. Bom, você que tem uma loja de lingerie aí e que quer emprestar o pijama pra gente amanhã, a gente tá aceitando, tá bom? Ai, eu tô de cara com esse negócio aqui. É uma camisolinha, mana. Tô de cara. E você sabe... Ele que é o ex da Vanessa, né? É, a Vanessa perdeu bastante aí nessa situação. Vanessa que prefere o Dado do Olabella do que Marcos Boaz. Olha, eu acho ele muito mais bonito que o Dado. Ah, eu não tô achando mais nada. Você prefere o Dado ou o Marcos? É, ele gosta de camisola, você percebeu. Eu acho que eu prefiro o Marcos, pela conta bancária. A bolsinha básica dela, que também é um carro, né? O valor de um carro, a camisola de 700 reais e o noivo rico. Ai, tá linda, maravilhosa, né? Tá linda, é. Ai, ficou bonito, ficou bonito. Rico é bonito, né? É, ficou bonito. A gente é bonita? Rico é bonito até de camisola. Vamos pro próximo assunto. Uma e 51, a gente vai falar do que agora? Ah, é uma inspiração nessa camisola que a Personal Balancete teve. Entendi, mandaram pra gente algumas propostas. Isso. Pra gente usar agora no final do ano. Então. Dicas de looks. É, baseada nessa camisola, a Personal Balancete fez uma seleção de looks. É um pé de couve isso? É, é, alface. Pra gente usar no Natal e no Ano Novo. Tudo isso é inspiração da nossa Personal Balancete, que agora é a nossa stylist também. Qual você usaria? Você acha, gente? Uma que eu não tenho corpo pra isso. Então, e essa bolsa? Bolsa de banana. Da Chanel. Eu comeria essa bolsa inteira. Um pouquinho, cara. Eu gosto de uma banana. Que tal essa bolsa de macarrão? Nossa, eu também comeria essa bolsa de macarrão. Agora tem a próxima, a bolsa de gelatina da Prada. Bolsa de gelatina da Prada. Onde que ela falou, gente? Eu gostei dessa. E essa de sushi? Olha, gostosa também. Ah, eu prefiro a verde. E esse vestido diz que é a nossa cara. De cobra. É. Por que será que ela disse isso? O que que é essa louca que tá usando esse vestido? Diretora da Vogue. É a diretora da Vogue. Diretora da Vogue. E esse sapato é o meu escolhido pro Natal. Esse sapato, a personal balancete falou que tem a sua cara. Então, e é pra eu passar o Natal, já que é vermelho. Eu gostei. Gente, volta no vestido. Volta nos looks de novo pra gente poder acompanhar. Eu gostei. Deixa eu ver, gente. Um sapatinho de coelho. Olha. Esse é do que? De acelga? É uma acelga. Um sapato de acelga. O pé de alface. Ah, eu gostei desse vestido de alface. Com aquele sapato vermelho. Tá até de vermelho já na modelo. O que que você acha? Looks sugestivos, né? Sugestivos, né? Pra ceia de Natal. Qual você vai escolher pra sua ceia de Natal? Imagina eu colocando um negócio desse, aquelas minhas tias velhas. Qual você escolheu? O sapato vermelho é meu, não vale. É pra bolsa de banana da Chanel. Eu venderia essa bolsa. Usaria uma vez, depois venderia. E a de macarrão? Quem tem tempo, como dizia minha finada avó, quem tem tempo vai longe. A minha preferida, personal, é essa verdinha. Quem tem tempo vai longe nessas bolsinhas. É, e deve se custar carinho, né? Olha o vestido de cobra. Qual você escolheu, mana? Eu escolhi aquele do pé de alface. O pé de alface? Tá, eu vou com o sapato vermelho. O verde vai exaltar o meu cabelo. Você fica com esse sapato da galinha? Eu vou... Gente, eu amei esse sapato. Eu tenho aquele vestido refrescante, que o Nelson batizou de vestido refrescante, com esse sapato. Vou passar o Natal assim. A Fernanda tem um sapato parecido com o do Asselga aqui. Tem, verdade. Ela tem. Mas você sabe que eu vou fazer sucesso lá em Paris com esse sapato, viu? Ah, vai. Vou. A hora que você chegar em Paris com essa roupa? E eu vou pro sítio. Imagina as galinhas lá do sítio me recepcionando. É Paris, viu, gente? É Paris. Não é Paris. Não é Paris, não. É Paris. Mas, mana... Que fica lá perto de Votoporanga. Eu tive uma ideia. Eu vou com esse sapato de galinha pra casa da minha prima. Chegando lá, eu já me confraternizo com as amigas que ficam no quintal lá. Elas vão olhar o sapato e falar, amiga, chegou. O sapato de galinha da mana. MC Daniel comprou um carrão de luxo de Natal, um presentinho básico. Mana, quanto custou? Básico. Olha, é um presentinho bem básico. Dá só uma olhada. Esse presentinho básico, um Porsche 911, o modelo, custou 815 mil reais. Quase um milhão de reais. É. E ele até postou lá o comprovante do pagamento. Mentira. A gente não colocou porque tinha até o número da conta, tá? Mas ele postou lá o comprovante do pagamento em Pix, tá? Dimitido. Ah, fez um Pix nesse valor? É, ele paga à vista, bem. Gente, esse colar que ele tem no pescoço deve custar também esse valor aí. Sem contar que ele comprou uma mansão há pouco tempo de 8 milhões e deu de presente pra família. Mas esse menino tá ganhando tanta grana assim? Ele é um dos funkeiros mais requisitados do momento. Olha a garagem dele, um Porsche. Ele não tá namorando a Brunê, a Yasmin Brunê? Então. Não tá namorando? Não tá. Eu fiquei sabendo que tá namorando a Yasmin Brunê sim. Mas pelo jeito todo mundo tá querendo pegar o máscara, né? Que os dois foram vistos chegando numa festa junto. Dá só uma olhada na garagem básica dele. Essa Land Rover, ele já tem e chama essa Land Rover de rinoceronte black. E agora chegou o cavalo preto pra combinar com a... Que é o Porsche. Que é o Porsche. Gente, funk dá tanto dinheiro assim? Dá. O que nós estamos fazendo aqui? Dá. E olha que caralho. Você não sabe cantar nenhum funk? Não, só a casa do acaso. A gente faz uma dúvida aqui. Eu posso ser só a TT. Casa do acaso. Essa voz assim. Ó, este Simária desabafa nas redes sociais sobre a batalha da guarda dos filhos. E parece que ele chegou a xingar a Simária também, não foi? Pois é, gente. Dá só uma olhada nesse post que ele fez nas redes sociais. Ele chama ela de lunática, desequilibrada, narcisista psicopata. É lunática tantã? Tantã. Lunática tantã. Tantã. Gente, que deselegante aí o espanhol. Pois é. É porque eles estão brigando pela guarda dos filhos, os dois filhos, né? Que eles têm. A Giovana e o Fael. E aí ele postou isso nas redes sociais. Aí ela rebateu. Ela disse que merece ser feliz e que ninguém sabe o que ela passou com ele. Eu também acho. Ou ele passou com ela, né? Ele tá falando que ela é doida e ela falou que sofreu com ele, então é melhor separar realmente, né? Porque um casal... Ela chegou a acusar ele uma época que ele tinha pegado o dinheiro dela. Então... Ele tinha pegado a grana dela também. Ó, mas um pouco forte, né? Lunática. Ou não nessa história. Lunática tantã. Tantã. Lunática tantã. Desequilibrada e... Nasci. Ah, é chato, né? Até porque os filhos acabam vendo tudo isso. Tem que ter um respeito. Mesmo que ele ache tudo isso dela, ele não precisa falar e nem expor na mídia, né? Não. Chato, deselegante. É, e ela... Eu acho que a resposta... Ridícula a atitude dele pra falar a verdade. Eu acho que a resposta dela foi mais fina, né? É, ele tem que ter respeito porque ela é a mãe dos filhos dele e ele conviveu com ela durante muito tempo também, né? E assim, no post ele ainda fala, né? Depois que ele diz que tudo isso por conta de dinheiro. Mas, gente, quem ganhou o dinheiro? Não foi ela? Ah, e ele é nem tão bonito assim. Não, também. Eu achei estranho. Parece que ele mudou também, né? No passado ele era mais bonitão. Ele era mais bonitão, mas agora é que as atitudes que ele tá tomando, a pessoa se torna mais feia, né? É, mas eu achei ele diferente também, né? É, tá diferente. Então, gente, pode ter dinheiro envolvido, tudo, mas existem duas crianças, né? No meio. Respeito acima de tudo, né? Respeito acima de tudo. Então, o pessoal da internet, todo mundo tá comentando, a maioria não apoia. Essa atitude dele, né? Pode estar brigando, pode ter dinheiro envolvido, tudo, mas, gente, respeito, porque se ele casou com ela, é porque ele amava ela na época. Agora acabou o amor, a menina é louca, é lunática, é tudo isso. É, mas isso que ele tá fazendo é uma violência contra ela também, né? Sim. Ah, vai rolar. É uma violência psicológica. Nem processo pela frente. Ele acusar ela de tudo isso. Nem processo pela frente, né? Beijo pra você. Beijo. Amanhã que cor você vem? Amanhã eu não vou te contar, não. Hoje tem a nossa final da Fazenda, depois das 10h30 da noite. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções. Com o querido do pastor. Não, não saiu. Já tô pensando aqui no meu look, tá? Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus.